Vou agora aqui pegar neste exemplo e vou colá-lo, ou seja, vou copiar e vou colar, para agora, temos aqui, ao invés de ser um exemplo de áudio, vamos ter aqui um exemplo de vídeo, portanto, vamos ter aqui um vídeo para poder utilizar. E neste caso, funciona diretamente com vídeos do YouTube. E aqui o que temos que fazer é selecionar uma caixa onde queremos colocar o nosso vídeo, portanto, eu vou aqui colocar uma área e vou, dentro deste espaço, colar apenas o link do vídeo do YouTube. Basta-me colar aqui o link, que ele automaticamente, na pré-visualização, vai ter um espaço onde temos o nosso vídeo colocado. Neste caso era Live 27, como criar percurso de aprendizagem interativos com imagens, e temos aqui a possibilidade de, dentro do nosso exercício, aceder ao vídeo, ver o vídeo. O conteúdo destes vídeos, naturalmente, deverá ser adaptado àquilo que é o exercício que estamos a fazer, mas para colocar este vídeo neste espaço, é só fazer isto que aqui está, portanto, é colocar o link do vídeo no espaço correspondente, neste caso, à caixa que nós estamos a criar num determinado local. Vou aqui, agora, diminuir ligeiramente este espaço. A alteração da dimensão é feita desta forma, ou seja, na lateral, ele está a tentar criar aqui um novo retângulo, mas não é isso que eu quero, eu quero é diminuir aqui a caixinha. Vou outra vez fazer o mesmo, seleciono a caixa, que é na área central, quando aparecem as quatro linhas, a cruz, vou agora movimentá-lo para outro local, vou aqui levar o local mais para baixo, e depois do exemplo do vídeo, temos aqui um exemplo com o PowerPoint. PowerPoint, uma funcionalidade que está adaptada aqui ao Live Worksheets, funciona apenas com o PowerPoint, não funciona com o Google Slides, pelo menos por enquanto, da mesma forma que o vídeo, eu posso clicar aqui, definir uma área, e depois o que é que eu tenho que fazer? Tem que utilizar um PowerPoint que está online, portanto, eu tenho que ter uma apresentação em PowerPoint que está guardada na minha OneDrive, portanto, dentro do meu espaço da OneDrive, eu tenho aqui uma apresentação, esta apresentação pode ser utilizada online, e tem aqui no menu fecheiro uma opção que é a opção de partilha, partilhar. E no partilhar, o que eu quero é partilhar de forma incorporada, portanto, eu vou copiar aqui este código do PowerPoint, vou copiá-lo neste espaço, e vou levá-lo para a minha Live Worksheets, para o meu exercício nesta aplicação. Colamos aquele código, eu fiz aqui com o Ctrl-V para colar o código, e é só isto que nós precisamos, porquê? Porque agora, quando fizermos a pré-visualização, o que vai acontecer é que naquele espaço eu vou ter a minha apresentação. Portanto, se nós quisermos colocar um conteúdo em PowerPoint associado a um exercício no Live Worksheets, é feito desta forma que nós acabámos de ver. De uma forma extremamente simples, e é bastante funcional. Pode ter ou não utilidade, de acordo com aquilo que nós estamos a querer realizar. Falta-nos ainda uma funcionalidade, que é a funcionalidade de utilizar links, e estes links podem estar associados a determinadas áreas, como podem estar definidos numa determinada zona da apresentação. Por exemplo, se eu quiser ter aqui um link, por exemplo, neste espaço, onde eu poderia dizer, ok, clica neste local, podia ter um enunciado, clica neste local e acede ou visualiza um determinado conteúdo. Neste espaço, o que eu vou fazer depois é, associado a esta área, em toda esta área, eu vou ter um endereço URL. Portanto, o que eu aqui vou colocar, o comando é link, link, dois pontos, e depois eu poderia querer um link, por exemplo, aqui para este puzzle. Ok, copiar. Vou copiar este link todo na totalidade e vou colá-lo à frente daquele espaço. O que aqui vou definir é que vou aceder àquele website quando clico naquela zona. Ao pré-visualizar a minha apresentação, aparece aqui uma zona com um colorido diferente, que poderia estar numa palavra, que poderia estar numa imagem, e ao clicar aqui, vai-me abrir aquele link que eu ali coloquei. Portanto, eu aqui tenho acesso à possibilidade de ter links dentro do Live Worksheets. Portanto, é desta forma que nós criamos a ligação, a hiperligação. E ela pode ser utilizada, rentabilizada, da forma que nós acharmos mais interessante. Este é mais um conjunto de exercícios, de possibilidades de incorporação de conteúdo, que nós temos aqui no Live Worksheets. E ficámos por aqui. Portanto, em termos de estruturação do documento, daquilo que é possível fazer com o documento, temos feito, está concluído, e é isto que é possível fazer com esta aplicação. É muito direcionada para a avaliação formativa, e agora tem uma funcionalidade que nós vamos falar já a seguir, que é a criação de cadernos.